E aí galera, beleza? Vinícius Ferrari, mais uma vez. É o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Que bom que deu pra gravar bastante vídeos hoje. Dessa vez eu vou passar os solos da música Elázaro. Mais um pedido de um brother no YouTube. Todos os vídeos de alguém, de alguma banda, são pedidos. Eu só posto vídeo instrumental meu mesmo. As músicas que eu passo o cover são todos pedidos da galera. Então eu vou tocar com a guitarra afinada em Mi, tá? Com a Stringberg. Muito bem. Primeiro eu falo dessa música. Está então em Mi. Então a gente pega o Lá, né? O grau lítio. Primeira nota na corda Sol, Casa 9. Uma sestina pegando aí... Lá bemol, Lá, Si, Dó sustenido, Mi bemol e Mi. Eu acho que ele não faz assim... Nessa segunda nota ele chega na alavanca. No CD dá pra ver ele fazendo... Então... Uma harmônica artificial... Daí vem um padrãozinho de escala que tem 16 notas na primeira parte e em oitavas 16 posteriormente. Ficaria... É a mesma escala do... É... Aí você... Oitava... Aí continua, né? Pente no 10 na segunda casa. Pente no 10 na segunda casa. Não é uma coisa que você foi pensado, projetado pra fazer. É um ligue que todo mundo está acostumado a fazer na pentatônica. Nesse caso acho que ele faz... Bente na corda Sol, décima primeira casa. Aí na corda Si, na corda Mi... Nó na casa. Aí o Si e Nó na décima segunda. Bente de novo na décima primeira na Sol. Bente de novo... Com o Bente de novo na décima segunda. Bente de Bente de novo na Décima segunda. casa e um la demol com alavanca, certo? Segunda parte Já entra como se o Fá fosse maior, não menor, Sol na casa 5 Ele pega aqui o Ré na casa 5, Sol na casa 2 e 4 Daí esse slide para o 5 com alavanca De novo E esse Mi na corda Sol, na casa, você dá com a oitava dele aqui que seria a vigésima primeira É um harmônico artificial que você produz Encostando o dedo na casa, né? Só que você pode dar um tap meio de leve Tá? Aí vem... Começando da Sol, casa 10 Tende na casa 10, Sol Aí vem um... Um Dó, né? Casa 10ª, 13ª, Si Aí aqui você treme bem a alavanca Aí vem um Mi bemol Desse slide do 11º para o 15º Usa a alavanca Tá? Esse é um... É uma pentatônica? Não sei se chega a ser uma pentatônica Décima quinta e décima primeira na corda Si e na corda Mi O padrão é esse Um band de um tom e meio depois Aí tem um lequezinho que ele oitava O... Então o primeiro vai ser corda Mi décima quinta E aqui vai ser casa 3 E o bend na corda Si e casa 4 Pentatônica Corda Sol 5 Corda Si 4, 6 Com slide para o 8 Corda Mizinha 6 e 8 Um bend no 8 De um tom e meio Tá? Depois tem um... Volta o bend 8, 6 e 8 Mizinha e Si Aí tem um arpejo de Si bemol De Lá bemol De... Si bemol e de Dó menor Tá bom? Com o bend aqui na... Décima sétima casa da Mizinha Isso aí vem... Fá sustenido Bend aqui na casa da Décima sexta Depois você pega mais meio tom E volta caindo da Décima sexta a Décima quatorze Aí você dá um... Aí você dá um... Um bend aqui na Décima quarta Ou você só dá o drop Puxa do drop e já dá a alavanca na cada Décima sexta, né? Corda Si... Pentatônica pura, né? De... De... De Mi bemol Aí ele faz... Uma sextina Do... Do primeiro grau Que desse Mi bemol Que é a sexta, né? Seria o Fá sinido Oitava Oitava E dá um bend na Décima sexta E dá um bend na Décima sexta Da casa Num solo Eu já vi ele fazendo ao vivo num show Que eu fui Ele fazendo... Puxando pra fora do braço da guitarra Relando no bend, né? Essa técnica consiste em você pegar com o dedo Ou com a unha E puxar a corda Pra fora Do braço da guitarra Ele puxa até encostar no... No traste, na madeira Mas eu tava olhando o CD E não escutei trastejando, né? Porque trasteja quando bate aqui embaixo Eu só escutei um bend meio... Tipo... Louco assim, então... Beleza? Aí tem a última parte do solo da guitarra Ou então... Seria um... Já... Um... 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 Já... Um... 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 Desce uma quarta casa na vizinha Fica brincando com a alavanca Daí ele começa a fazer uma sequência de escalas, cestinhas Ele dá um fade no CD e acaba por aí Ao vivo ele faz mais bases Pra poder chegar no finalzinho da música Que termina Uma coisa assim mais ou menos Mas no CD não tem, então vamos lá Construir só uma vez Aí tem a segunda parte A CIDADE NO BRASIL FIDIADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL